I wanna be a billionaire, so freaking bad Buy a lot of things I never had I wanna be the cover of Forbes magazine Smile at the Oprah and the Queen Be the boy, busy pais Grand olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Tua cara metade, meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo